Fala rapaziada, hoje quem tá falando aqui é o João Pedro Hoje eu tô fazendo mais um vídeo de Minecraft E hoje a gente vai jogar um Minecraft diferente, mas não é esse daqui Hoje a gente vai jogar esse daqui Agora antes, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá gente? Agora bora entrar e espera aí um minuto, gente Vou abaixar mais um pouquinho aqui, né? Agora eu tô aqui Gente, aqui nesse Minecraft eu sou um estilo, vou criar um mundo Hoje eu vou criar um mundo Só espera um minuto de novo, calma Pronto, gente Eu tô aqui, né? Tchau Agora é Uma pedra Uma pedra Uma pedra Já tem que fazer um fone de novo, né? E aí Uma pedra Uma pedra Uma pedra Uma pedra Vamos quebrar, gente Vamos quebrar, não? A gente precisa quebrar essa madeira aí Pra quebrar Pronto Vamos quebrar aqui essas terras, né, gente? Gente, eu tô ensinando a vocês jogarem esse Minecraft Antes, você precisa pegar madeira e fazer as suas coisas Eu tô pegando madeira Deixa eu ver o que você tá fazendo Bora, Pedro Gente, eu já vou gravar aqui, né? Gente, não esquece que esse vídeo aqui vai ser muito longo, tá? Não, muito mais assim não O que passa agora? Aqui na verdade é só 10 madeiras Gente, o primeiro pai é... Pronto, vamos quebrar Ah, o que eu tô fazendo na casa? A mão, o que eu tô fazendo na casa tá quebrar na roca Vou pegar aqui, né? O que eu tô fazendo na casa? Ai meu Deus Eu vou pegar a pele Eu acho que vão conseguir Eu vou pegar na pele Eu vou pegar a pele Eu vou pegar a pele Eu vou pegar a pele Gente, eu sou isso aqui Eu preciso pegar diamante Pra gerar o jogo Bora lá, né, gente Olha isso aqui Bora pegar Não Gente, não é o urso É o urso Gente, eu vou matar o urso Gente, eu vou matar o urso Eu quero ver o que ele dopa É caúço, vem Gente, eu tô batando o urso Não Peixe Opa, gente É a minha melhor sorte De todo Peixe, gente Esqueci Gente, eu tô comendo O tamanho dessa floresta Eu preciso pegar mais madeira, né, gente Pegar mais madeira Gente, quando tu pega madeira E tiver mais madeira na sua frente Faz machado Porque o machado é mais rápido pra quebrar madeira Olha, gente Não sei se eu falo Quebrar essa terra Aqui só tem um pouquinho de grana Que ó O fundo já era pra mim Vou morrer, né, gente Gente, eu pensei de mais uma coisa Pedra Pra esquentar essas coisas aqui Ah, tá de brincadeira Muita 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.